Para saber mais sobre estas eleições de 2011, nós vamos conversar com a professora Margarida Maria de Oliveira, que é secretária-geral de organização da POSP e presidenta da Comissão Eleitoral Estadual. Boa tarde, Margarida. Que eleições são essas que se realizam agora no dia 9 de junho? Boa tarde a todos os associados da POSP que nos assistem. Então, essas eleições que ocorrem agora no dia 9 de junho são, na verdade, duas eleições. Uma é da diretoria e a outra é para os conselhos estadual e regionais de representantes. São reuniões que, a partir deste ano, passam a ocorrer simultaneamente, porque até o término desse mandato, os conselhos regionais e estadual, eles tinham um mandato de 18 meses, mas, por conta de uma alteração estatutária acontecida no último congresso, eles passam a ocorrer a ter um mandato também de 3 anos. Portanto, a partir dessa data, a gente passa a ter, simultaneamente, as eleições diretoria e conselhos estadual e regionais de representantes. Então, o professor que no dia 9, professora que no dia 9 for votar, vai votar no conselho e na diretoria? Ele vota duas vezes, mas aí existem algumas condições. Por exemplo, para os conselhos, vai votar, é uma cédula, onde estão os candidatos da região a qual aquele sócio pertence. Então, ele pode votar nos candidatos, atento para o número de candidatos nos quais ele pode votar, e ele pode, inclusive, se filiar no dia para fazer essa votação, para votar no conselho. Para a diretoria, existe uma norma estatutária de que o associado precisa ter pelo menos um mês de filiação para poder votar na diretoria. Então, pode ocorrer do professor se associar no dia, vota no conselho, mas não vota na diretoria. Agora, onde e em que horário os professores e professoras associados da APUESP poderão votar? Tá, uma pergunta interessante. A maioria das nossas subsedes, posso dizer todas, estão trabalhando com unas volantes. Então, são roteiros estudados cuidadosamente pelas comissões regionais, as comissões eleitorais regionais, e que passam pelas escolas, colhendo votos dos professores que estão trabalhando nas escolas naquele dia. Com o objetivo de facilitar o processo eleitoral. Isso, de facilitar a votação do associado, dos professores. Mas, além das unas volantes, todas as subsedes têm também, pelo menos, uma unha fixa na subsede. Sendo que algumas subsedes colocaram outras unas fixas também para facilitar, dar mais possibilidade para que o professor possa votar. Para saber, o professor deve procurar a subsede para ele ter conhecimento de onde, qual é a escola mais próxima, se naquele dia ele não está dando aula, onde tem, para ele votar numa unha volante, onde tem as unas fixas, para ele poder votar. Então, o que a gente recomenda é que ele procure a subsede da região dele para ter melhores informações a respeito disso. E em que horário os professores e professoras poderão votar? Bom, a votação, ela se inicia a partir das 8 horas da manhã. Isso é uma norma regimental. 8 horas da manhã, ela tem que estar sendo aberta. E ela começa a colher votos na primeira escola ou no ponto, posto fixo onde ela está. E a coleta de votos, ela vai até as 9 horas da noite. Sempre com a recomendação de que, no caso das unas volantes, em havendo ainda professores para votar, logicamente você não vai impedir que o professor vote, estando ali na escola dele, porque deu 9 horas. Então, colhe-se os votos de todos os professores presentes e a partir disso que se encerra a votação e, consequentemente, a urna, as urnas. Em quantas chapas, professora, em quantos candidatos o associado pode votar? Bom, com relação a candidatos, pelo Estado todo, somando as 93 subsédios que nós temos, este ano nós estamos com 4.077 candidatos ao Conselho. Conselho Estadual e Conselho Regional de Representantes. Quantos serão eleitos, efetivamente? Então, isso vai depender da quantidade de eleitores e a quantidade de votos. Então, tem uma regrinha estatutária aí que nos dificulta fazer uma projeção. Mas, atualmente, por exemplo, nós temos entre 600 e 700 conselheiros estaduais. regionais, você quase que triplica esse número. Então, para votar, isso é bastante importante o eleitor, o associado, prestar atenção. Porque cada subsede tem os seus candidatos. Não existe limite para o número de candidatos. Mas existe um limite no número de pessoas que você vai votar. Porque, assim, se você tiver, por exemplo, 100 candidatos numa região, o associado vai votar em 30% desse nome. Portanto, ele vai votar em 30 candidatos. A minha subsede, por exemplo, que é a Baixada Santista, nós temos 67 candidatos inscritos. Vamos votar em 20 candidatos. De livre escolha. De livre escolha. Então, sempre mantendo essa relação. Então, é o 30%. E isso é uma norma estatutária que tem que ser obedecida. Mas é só o associado prestar atenção. Porque na cédula, ela tem a indicação. Atenção, vote em até tantos nomes. Ele pode votar em menos. Não pode ultrapassar. Se ele ultrapassar, ele, infelizmente, vai anular o voto dele. Então, no caso do conselho, existe essa relação de proporcionalidade. Cada subsede, então, vai apresentar para o associado qual o percentual, vamos dizer assim, de candidatos que podem ser votados. Que ele pode ser votado. E no caso da diretoria? No caso da diretoria, o associado vai pegar uma cédula onde estão as chapas. E ele vai simplesmente fazer um X em uma das chapas. Então, ele vota em uma chapa. E aí, eu até gostaria de falar, nós tivemos para esta eleição, nós estamos com cinco chapas inscritas. E aí, eu preciso da minha colinha porque eu não decorei todas. Decorei outras coisas. Essa aqui eu não decorei. A gente tem a chapa 1, eu acho que é importante o associado. E aí, lembrar o associado que vai estar nos ouvindo agora, o próximo programa vai estar fazendo uma apresentação das chapas. É importante que ele veja. Nós temos, então, a chapa 1, que tem o título Unidade para Valer, que é liderada pela professora Maria Isabel Azevedo de Noronha, atual presidenta Bebel. A chapa 2, que é a oposição unificada na luta, está liderada pelo professor João Luiz Zafalão. A chapa 3, que é educadores nem luta, oposição de verdade, que está liderada pelo professor Antônio Carlos Silva. A 4, que é a oposição luta direta, essa é encabeçada pelo professor Carlos Alberto Ferreira, que é o professor Carlão. E a 5, que é liderada pelo professor, desculpe o nome, o título da chapa, é Mudem de Verdade, está liderada pelo professor Júlio César Gularte Rodrigues. Então, são essas 5 chapas, já todas homologadas, em condições de concorrer com o número correto de candidatos dentro da chapa, porque existe uma norma estatutária que tem que ter no mínimo 58, tem uma cota de interior, uma cota de capital, os 30% de gênero e tudo mais. Então, totalmente homologadas, essas 5 chapas são as que concorrem agora na próxima eleição. E ele vai escolher uma dessas 5, onde ele vai fazer o xizinho. Se ele, por exemplo, resolver escolher duas dessas 5, o que acontece com o voto de candidatos? Ele não escolhe nenhuma, infelizmente. E eu acho assim que é bom o professor evitar isso, o associado, porque às vezes ele pode querer fazer isso numa forma de protesto, mas tem outras formas de fazer protesto. porque a anulação do voto, a quantidade de votos nulos, a quantidade de votos em branco, ela tem uma publicação e a gente tem que lembrar que muitas vezes o próprio governo faz uso disso, sabe? Por isso é importante o associado vai e vota, entende? Vota, escolhe quem ele quer, entende? Vai lá, esse aqui que eu quero. É importante ir lá e manifestar que vá votar em massa. Isso é muito importante, porque isso fortalece o sindicato. Ele pode estar descontente, tem todo o direito de estar descontente, mas ele tem, além do direito de estar descontente, a obrigação de vir dizer para as pessoas que estão dirigindo lá na região, para quem está dirigindo na diretoria, entende? Vem manifestar o seu protesto, se fazer ouvir, participe das instâncias do sindicato, porque essa discussão tem que ser interna. Externamente, a gente mostra a unidade, mostra a força, porque essa força é de todos nós, não é da diretoria, não é do conselheiro que vai ser eleito. Essa força é do associado que está votando também. Então, é muito importante essa participação e não anular o voto. E aí E aí Tchau.